E aí meninos no meu canal, oi 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 mano como a gente já começa mano tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pra quem não conhece o seu jimmy te trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. Galera no vídeo de hoje também não conseguiu desligar, mano. Quem não assistiu o vídeo anterior assiste aí mano, o link tá na descrição aí mano. Tava lutando contra esse bicho aqui mano, eita pega. Venha cá. Deixar em paz não. O vídeo tava muito grande, aí eu resolvi fazer uma parte 2, pra no vídeo não ficar tão extenso assim né galera. Ele, vem a caça do que você fazendo. Hoje, seu fim já era. Seu fim tá próximo. Seu fim já era mano, que prazo você se dile. Toma, toma. Mano, tem um por mim que ele já tá bem fraquinho já hein. E aí galera, eu ainda não consegui recuperar aquele, aquele poder lá que eu falei pra vocês. Aí ó, não sai nada quando atiro ó. Ai. Aí tem que ficar na espadada mesmo né. Eita meu Deus do céu, agora. Cai o ferro pra caramba. Caraca mano, é ferro caiu pra um mano. Meu Deus do céu, velho. Caraca mano, venha cá, não corra não velho. E aí? Corrózinho,technoco. É o meu Deus do céu. Vai prontar mesmo. Caraca amando. Mar 향ão,´mêxio! é um bicho grandão vocês que gostam de um bicho grande assim igual o Godzilla igual esse mech aqui eu não falei eu to de mech é o mech o gigante de ferro não é venha cá não tá pega ai não é o ovo Godzilla assim forte da bexiga mano que misericórdia não cai não é ele iiii ta querendo ser matado não se mata não caraca o 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